Oi, Galila, tudo bom com vocês? Gente, o meu nome é Maria Elisa Chiquinha. Meu nome é Elisa Chiquinha. Eu sou muito bagunsela e muito legal. E hoje, a Elisa Chiquinha não tá aqui pra ficar me olhando, tá aqui super linda, entrando no canal dela. E eu esqueci como é que ela chama vocês, eu acho que é de bundinha. Alimbi, olá, minhas lindas e meus lindinhos. E ela falava um negócio que ela like, eu like, eu like, eu acho que é like. Eu like, like e wave, aticuninho e comenta e compartilha com todo mundo que ela tá arrumando 40 inscritos, ela disse. Ela disse pra deixar o like, se inscreva, compartilhar as notificações, comentar e compartilhar com todo mundo que ela tá arrumando 40 inscritos, gente. E eu tenho essa boidinha tão bonitinha porque eu sou muito fofinha. E se vocês quiserem que eu apareça de novo aqui no canal, é só vocês comentarem e debaixo de like. Eu apareço. Então, o que é que a gente vai fazer antes é porque eu peguei a câmera dela. Tá sem nada. Só porque eu peguei a câmera dela, você nunca não sei o que gravar. Ela disse que é um negócio de um botão de pau. Ai, esses dois tá sem elas. E eu vou pensando o que eu vou fazer e já volto. Deixa eu me sentar aqui. A Elisa tem umas... Ai, não vou ficar sem ela. A Elisa tem umas slimes que ela não deixou pegar. Que é essa azul e uma verde que tá desse potinho. Gente, eu fiz o que eu tô falando, às vezes eu gosto, mas eu falo... Às vezes, enfim, né? Mas eu falo grosso, gente. Eu falo muito grosso. Tá no fainhão, vai finhão, tá no fainhão, 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 tá no fainhão. Então, gente, ela é slime, que ela disse que curta muito. E agora ela disse que se você mexer bastante, ele ia voltar. Agora vou colocar a casa. Ela tá muito grudenta. Cadê a slime? Eu pedi a slime da minha irmã. Eu pedi o tempo todo. Foi vocês que roubaram, né? E ela não guda a slime, eu gosto muito dela, porque ela não guda. Ela é linda, chica, faz clique e tudo. Ai, ele agudando na minha roupa. Ela é muito boa. De gastar na minha apresentação. Olha aqui, ó. Gostar na minha apresentação. Da Elisinha. Tá. Elisinha Chiquinha. Esqueci, gente, que sou muito esquecida. Que eu acho que é Elisinha. É. Elisinha Chiquinha. Desculpa a música do fundo, tá bom, mas é. Elisinha Chiquinha. Elisinha Chiquinha. Alguma coisa dessas que eu esqueci. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês veem que ela aparece de novo aqui no canal, dá muito like, se inscreve, compartilha o vídeo com todo mundo. Comenta, compartilha. Bastante. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.